O que é que tá acontecendo aqui? Tu não percebeu não, Cleício, que eu tô mais fofinho, mais cheirosinho. Eu tô usando ele no banho. Tu tomou banho, cara? Não, Cleício. É a água da caixa, era pra lavar as roupas, cara. Agora não tem água, é só daqui três dias. Como é que eu vou fazer? Tu pelo menos passou as roupas direito? Tudo passadinho, né? Cadê? Deixa eu ver. Ô, Cleício, tá aqui. Olha, como é que tu tá passando? Bem passadinha a roupa, Cleício. Essa camisa, eu nunca vi um ferro, meu amigo. Nunca? Como é que uma camisa dessa eu nunca vi um ferro, Cleício? Tu é cego, Cleício. Nada direito, cara. Ai, meninos, eu tô adorando que a Lavadinho tá todo vapor. Olha como eles tão felizes trabalhando. Se bem que eu preferia que fosse a lá, a Jennifer, né? Combina muito mais. Trabalhando mais do que protetor solar do Piauí, meu amigo. Ninguém aguenta. E por falar nisso, ó, tem mais trabalho aqui, ó. E esse aí é pra hoje, hein? Como é que nós vamos lavar uma roupa chique dessa logo da Frozen? Mas não sabe lavar isso aqui não, viu? Deve ter cobrado pelo menos um valor que preste, né? Pra lavar um negócio complicado desse aí. Duzentinha aqui, ó. Vem, Maria, duzentos quanto? Fez pelo menos um desconto pra senhora? Oh, é claro, né? Que eu não ia cobrar um preço desse assim. Deixei por R$199,90, que eu também não vou estar estorquindo o pessoal desse jeito. Maria, tá vendo aí o que que é o negócio? Uma mulher totalmente predadora. Que predadora, né? Empreendedora, jumento. Entendo o negócio. Eu sou uma besazoma, eu sou a alma desse negócio. Agora me diga, de quem é isso aqui? Sãozinha, né? Eu cheguei lá e ela disse que foi convidada pro baile daquela sócia. Que sócia? A Light. Sócia Light? É, a sócia Light. E aí, menina, ela não tava nem com vontade de ir, mas aí eu insisti, né? Que é pra não perder o negócio. Sãozinha? É, a Sãozinha. Ela perguntou se conhecia uma lavanderia. Eu disse, olha aqui, se eu não conheço a lavanderia. Aí eu dei um miguezinho, né? Eu peguei de qualquer coisa, se ela perguntar, eu digo que deixei numa lavanderia a seco no jardim, isso, olha. Ah, pois trouxe pro lugar certo. Certo, certo. Porque estamos sem água. E como é que a gente vai lavar uma mão de roupa desse sem água, Clayson? Tu não disse lavar já seco, rapaz? Aqui, ó. Lavo minha mão aqui pra vocês. Como é que tu lavou a mão se não tem água? Eu quis dizer que eu já fiz minha parte, ó. Agora, ó, vocês, ó, se virem. Tu viu o que que tu arranjou pra gente aí? O que foi que arranjou aí? Pra quem que tu vai inventar negócio de lavanderia? Eu digo a dinheiro. Tu inventou negócio de lavanderia e nós ainda temos que dividir meia-meia com ela. Meia-meia nada, é 51%, viu? Que eu sou majoritário. E daí? E agora, Clayson? Relaxa, 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 que a lavandinho ainda vai alavancar. Meu Deus do céu. Calma, nós só precisamos de mais braços, né? Quem seria que ia ajudar nós aqui, Clayson? Se não tem ninguém que ajude, só atrapalha. Ah, desgrama, então é isso. Clayson? É de ser cliente. É cliente, é? Olá. Seja bem-vinda, minha querida. Muito prazer, a lavandinho. Você veio buscar a sua encomenda, foi? Eu vim buscar, foi a minha freguesia. Que história é de lavanderia aqui na rua? Isso mesmo, lavanderia, lavadinho. Sujou, lavadinho. E eu fico como? Faz mais de 20 anos que eu sou lavadeira aqui do bairro. O quê? Pode continuar lavando, minha senhora. Agora pode lavar na nossa empresa, porque nós estamos contratando, hein? Tá, Clayson? Estamos, não estamos? Estamos, meu Deus. Agora ele contratou, né? É. Sei não, sei não, que eu tô achando que tem um caroço nesse angu, Inês, dois. Minha senhora, faça como nós. Venha para o Lavantinho. Lavandinho é o que temos de melhor na lavanderia hoje em dia. Lavandinho. Ah, melhor de São Paulo. Pode entrar. Vem, vem, vem. Tem ninguém não. Pode vir, pode vir. Pode vir. Clayson, é perigoso não, Clayson? É, não. Não, não, não. Isso. Ai, minha filha, aqui é diferente, olha. É que é isso tudo. Vamos falar baixo. Olha as máquinas. É moleza, fi, olha. Lavar a roupa numa maquininha dessa aqui é moleza. É que nem morder água. Mas eu só lavo na mão. Aqui é lavadeira raiz. Como é, minha senhora? A senhora vai dispensar tecnologia. É o mesmo aparelho que levou aquela cachorra para o espaço. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o supra sumo da tecnologia. O que é isso? Ai, é mesmo? É. Mas eu achei que é para lavar a roupa. Espreme o suco, é? Clayson, deixa ela lavar na mão mesmo, ela vai estragar tudo. Vamos, vamos, vamos. Minha filha, nas mães. Vá. Então acho que agora já posso começar a lavar. O rego? A senhora me respeite. Boaíra! Ah, meu filho, sabe o que é? É que o doutor rego do 504 está procurando uma lavanderia. E Zefa falou que você estava botando uma. E quem é essa aí? Ela é a nossa... É, é a garota propaganda. O quê? Voinho, nós estamos tentando gravar um comercial. Só que como o lugar que a gente lavar as roupas era muito feinha, a gente resolveu usar isso aqui. Sim, tá bom. A gente passa a usar. Ah, então agora eu vou passar no seu rego? É o quê, Voinho? Não, não, o doutor rego. Ah, sim. O doutor rego? Sim. Mas eu volto aqui pra saber quem é essa senhorinha daí, viu? Sim, nós estávamos onde? Nós paramos no rego. Sim. Eu fui promovida, garoto pagando. Não, minha filha, você acabou de ser despromovida. Deixa eu falar agora. Continue seu serviço, agilize, tire logo essa mancha, porque tem duzentinho pra gente ganhar da irmãzinha, né, pai? Com certeza. Vamos jogar tudo pra ser nosso mundo. Alô! Tá. Alô. É o quê, Braguinho? Foi bom saber desses duzentinhos, viu? Que é isso, velho? Que a minha sociedade com você é só do lucro, não é do prejuízo, não. Toma, nós. Que é isso aqui, meu? Meu filho, eu sei das minhas dívidas, eu pago quando eu ficar rico, cara. Relaxa. Só rico mesmo pra pagar a água que vocês gastam lá na Itaquera, viu? A conta veio dobrada. Ô, ô, Braguinho, é claro que toda conta vem dobrada. Tu acha que a conta aí vinha aberta pros outros ver as contas dos outros? Ô, me deixe de agarro, vocês dois me pagam o que vocês me deram, rapaz. O aviso de corte tá chegando aí, viu? O aviso de corte, poxa, tá muito atrasado, porque quando chegou o aviso de corte, já fizeram e foi cortar, meu fiá, agora lá de casa. Só cobrando. Ué, irmãos. Pensei que a sonzinha tava por aqui. E quem é essa tiazinha aí, mano? Uma tiazinha ansiosa. Ué, você sabe que se eu encontro um pedaço desse no pão de onça? Já pergunto logo. Saça esses sons pra assinar essa vaça? Meu nome é Pitério e aí eu sou... É, namorada do vadinho! É, namorada do diacho! Eu pensei que só Zé foi aquela cega dos vói. Olha o traço que essa mulher arranhou pra namorada. Sim, falou o Leonardo de Cabra. Meu barido. Agora lascou tudo que bagunçaram minhas ideias. Afinal de contas, eu sou garoto propaganda, tô namorada, vou funcionar da lavanderia, docinho. Lavanderia? Aonde? Aqui? Você é louco, mano. Aonde? Que lavanderia, doido? Eu descobri isso, mano. Descobri o quê, maluco doido? Deixa de ser doido, doido. Isso aqui é um novo serviço da nossa lavanderia, cara. É um serviço de lavagem a domicílio. A gente lava a própria roupa da pessoa na casa da pessoa pra ela mesma. É isso mesmo, nós tamo aí dando trato nesse vestido, que ele tá com uma boia de uma mancha. É, e se a açãozinha colocar a gente pra fora, o vestido não vai ficar pronto. Aí o vestido vai sujo, ela não vai pra festa. Olha essa treta aí, hein, mano. Esse vestido precisa ficar da hora, hein. Vai ficar na hora que ela for pra festa. Qual é a hora que ela vai pra festa? Na hora mesmo, na hora. A gente dá na hora que ela precisar. Aramel? Aramel. Não faça esse papel, Aramel. Aramel, aqui é lavanderia raiz. É um serviço artesanal, é pras roupas delicadas. A gente vai tratar bem da roupa de sãozinha. Ju. Vê lá, hein, mano. Vê lá, hein. Porque o festão da gente é hoje à noite, hein. Se liga. Se liga. Me liga. Ei, cadê vocês, hein? Ela tá na mão, rapaz, do negócio. Chete. Aonde? Liga. Sãozinha tá doida atrás dessa roupa. Tamo aqui já, rapaz. O que ela tá dizendo? O que ela tá dizendo? Ela tá dizendo o quê? E ligou na minha cara, mano. Mentira. O que é isso? Tá aí ela. Passa na minha cabeça. Ei, sãozinha tá doida atrás dessa roupa. Deu certo, né? Tá tudo bem, né? Tu não sabe o que aconteceu. Ok. Diga aí que a mulher pegou o negócio, botou dentro da máquina, botou pra secar. A secadora? Olha o tamanzinho que ficou. Eu não disse que essa lavadeira é que parece a filó. Ô, coitado. Ela ia atrapalhar tudo. Lavadeira? Atrapalhar tudo. Ué! E aí, Atenas, não? Vai lá. Vocês não contrataram uma lavadeira sem me consultar, não, né? Eu sou as duas amêpa. E aí, hermanos? Tudo firmeza? Mano, sãozinha não tá muito animada pra essa festa, não. Agora eu, mano, tô muito empolgado, mano. É que é? É a culpada essa aqui, ó. Eu não tenho culpa de nada, não. Não fiz nada demais, não. Eu só tirei as roupas da máquina de lavar, putei na máquina de secar e tinha que voltar pro carro das contras, pra falar que o negócio não deixou ela ter algum problema. Sempre fiz isso. É. Só que agora a roupa ficou desse jeito aqui, ó. Oi, Aramelo. Ai, meu padecíssimo, meu batista. Agora que a açãozinha me botou pra fora mesmo, me botou pro meu lugar. Mas, mano, o seu açãozinha vai ficar EP da vida, mano. E ela sabendo que foi nós que fizemos isso, tá? Nós não vamos ver a cor do dinheiro. Com o meu tempo. Oi, eu quero minha parte, não esquece. Ei, tua parte. Que negócio de parte. Porque senão eu vou dar calinha nos dentes. O que é que tá acontecendo aqui? Tá vendo alguma coisa acontecer aqui? Com tanta gente assim. O que é? Sua fantasia tá com seu namorado, mano? Deu uma treta muito louca. Que trota, Aramelo. Jennifer? Ô, Jennifer, você levou a roupa pra lavanderia, né? Lavou, tá nova. Ficou mesmo que outra. Ah, então, vamos passar sua fantasia pra mim, Aramelo. Vamos. Deixaram a porteira aberta, o touro entrou. Salvo pelo corno. O que é, rapaz? O que é que tá acontecendo aqui? Cadê minha fantasia? Ô, 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 ô. Ô, xixi. Ai, meu Deus. Minha nossa, xixi. Ai, que coisa mais bela. É pra escolinha, é? É pra escolinha. Ai, não, minha avó. Minha roupa tão linda, meu Deus. Eu ia ser a frose mais linda da festa da fantasia, vóinha. Posso saber quem foi o responsável? Foi ele que... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Gente, a culpa de tudo foi minha. Desculpa. Desculpa. Você esqueceu mais uma vez, minha querida. Eu falei pra você. Severina, você não precisa lavar a roupa porque a Jennifer vai levar para a lavanderia. Não foi, dona Jennifer? Então, eu não levei, não. Estão satisfeitos, irmãos? Agora a fantasia da Sãozinha tá parecendo o quê? Uma roupinha de sex shop. Sex shop? Ai, Aramel, você acabou de me dar uma ideia ótima agora, Aramel. Vamos lá pro quartinho, vem. Você desistiu da festa, Sãozinha? Não, meu amor. A gente vai fazer um skate, a fantasia, Aramel. Vamos pro quartinho. Ei, minha filha. Ei, cadê o dinheiro? Encolheu, Rony Clayson. Encolheu. Uau, 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 uau.